Olá galera, aqui é o Vini, trazendo o próximo vídeo e dessa vez só que a gente bota o Pokémon Renegade Platinum nas lojas Estamos aqui de novo em Heart Home, porque no último episódio a gente foi tentar avançar Mas tínhamos uma treta pra resolver aqui na mansão E bem, pra gente fazer hoje aqui eu vou fazer os encounters que eu acabei deixando pra trás, né O primeiro é aqui na rota 212, então eu vou ter que procurar algum mato aqui Ou talvez pescar ele naquela água, possa ser a nossa opção mais rápida, né Bom, eu vou tentar evitar aqui as batalhas que eu acabei não fazendo E vamos procurar, beleza, tem um mato aqui, então vamos fazer o encounter aqui da rota 212 E depois a gente vai lá pra rota 219 fazer o outro encounter, beleza Então estamos aqui com o Dex, né, nosso Rotom aqui que tá upado Então a gente vai usar ele aqui no Contander Wave primeiramente aqui contra o Gloom Então agora o que a gente vai usar pra tirar a vida, cara Eu não sei, eu tô com medo de matar, porque a diferença de nível é bem grande, né Eu vou atacar as Pokébolas aqui, mano, e vamos torcer Beleza, o Paralyser aí ajuda bastante, né Então eu consegui capturar aqui o Gloom Beleza Bem, qual que pode ser o nome do Gloom? Eu vou botar de Erika, porque o... O Valplume é o Pokémon da Erika, né, o principal Então por que não a gente bota de Erika e vai lá pro PC Opa, esqueci do item ali, né, mano? Tá vindo pegar o item e não acabei não vendo, beleza Ó, tinha a Killie aqui também, tinha o Whipping Bell Tem alguns Pokémon da hora aqui, mano O Whipping Bell eu curtiria pegar o Whipping Bell, sinceramente Se algum dia abrisse espaço pra Pokémon do tipo Grama aqui pra equipe, né Depois que a gente acabasse perdendo talvez o Quaidille Eu acho que o Victree Bell seria uma boa adição Bom, mas o Valplume também seria, né Porque os dois são praticamente iguais em relação ao tipo, né Eles são dois Grass Poison Só os insetos que diferem um pouco, né Mas eles, a funcionalidade deles é praticamente a mesma aqui Pro Nuzlocke, né E nosso encounter daqui é o Bonsai, ok Na verdade eu acho que aqui eu fiz Foi o Bonsai e eu matei, é verdade Aqui eu tenho quase certeza que eu fiz e era o Bonsai e eu matei 80% de certeza Mas pra aparecer outro Bonsai tem que ter sido repetido, né Não é possível Mas lá embaixo eu não tinha ido não Eu tenho quase certeza que eu não tinha ido E se não, o último episódio eu acabei indo e esqueci Deixa o comentário ali falando que eu peguei um Pokémon que eu não deveria Que no caso seria o Kloon Mas eu acho que eu não fui até lá embaixo naquela rota no último vídeo, não Quase certeza Mas vamos, sei lá, né Às vezes eu esqueço as coisas, mano Tanto que eu até tinha esquecido que eu não queria que eu já tinha pego com o parceiro ali, né Mas ainda bem que eu lembrei pelo menos Ou espero ter lembrado correto Vai que eu não peguei e só dei run de trouxa mesmo Pode acontecer Mas beleza O que a gente vai fazer aqui contra esses dois? Vamos colocar a Roxane O Thunderbolt aí vai levar ali de boassa, beleza O Rotom tomou andando aqui, mas ele aguentou tranquilo Eu vou mandar aqui um Rock Slide no Flareon E queria te atacar a Roxane, mas não deu em nada, né Porque é meio pedra, é um Pokémon bem defensivo Então foi fácil de aguentar Aqui conseguimos o tema de Giga Drain O que é bem interessante A Roxane já tem Giga Drain, né Mas pra ensinar pra algum Pokémon que não tenha Que não aprenda por level up, pode ser bom E caraca, nossa O nível dos caras aqui tão baixo, hein É porque os personagens importantes que a gente enfrenta Eles vêm com o Pokémon um nível muito alto Aí a gente enfrenta esses caras aqui E eles vêm com o Pokémon com nível baixo Aí, tipo, fica desbalanceado pra enfrentar Os NPC padrão aqui que aparecem no jogo Tá ligado? Mas beleza A gente tá chegando aqui já em Solation, né Já é aqui pra... Essa mina tem seis Pokémon, velho Eu não quero nem ver Ela vai mandar um Smoochum, tá Eu vou mandar Shadow Ball no Smoochum Que é super efetivo Vamos mandar um Badoo Vamos mandar aqui o Gold Vamos usar também as vantagens que a gente tem, né Então, Togepi, dá pra manter, vai Ele é meio fada, mas nada que nos impeça, vai Tamo de boa aqui Esses fadinhas aqui é de boa de levar É, só os Pokémon fada aí aparecendo Tá, esse cara aqui, ele não batalha Não, né Aqui tem a parada do Spiritomb Mas acho que a gente não consegue fazer Aqui no jogo Às vezes a gente ganha o item e tudo mais, né Precisaria ter o item, mas Se a gente ganhar o item em algum momento Eu até faria o encounter, né Conta com um encounter extra E o Spiritomb é um Pokémon interessante A gente pega o Stardust, beleza Aqui continua sendo a mesma rota Eu não sei Será que vira pra rota de 10 aqui? Olha Por precaução, eu vou pegar Tá ligado? Por precaução, eu capturo E se não for, eu dou o release E agora eu fiquei na dúvida Eu não lembro se nessa parte Que vira pra cima a rota Ela muda pra outra, cara Eu fiquei... Na moral mesmo, é sério Eu tô com essa dúvida Bom, pegamos aqui então A Nine Tales Ah... Nine Tales Uma pra Nine Tales Treinador de Fogo Eu pensei alguma Treinador de Fogo Mulher, mas não tem Não tem nada de ginásio Mulher de tipo Fogo Tem a Malva da Elite 4 De Kalos Mas ela não é bem Ela não usa Nine Tales Ou usa, sei lá Eu vou botar porque É a referência mais correta Mas ela... Eu não lembro dela Se ela usa não Malva, beleza Vai lá E se não for, eu dou o deleto Vamos ver aqui A gente pode checar aqui agora 1090, beleza Eu só fui por precaução, tá ligado? Porque o Vulp Quisar um Pokémon interessante E eu não queria acabar perdendo Como a gente já chega aqui na cidade Não batalha comigo Pelo amor de Deus Eu já batalei com você No último vídeo Tá, tamo de boa Tá, ele vazou Beleza Então vamos dar lá o release Era só por precaução mesmo Beleza O Vulp Isso aqui A gente dá o release É que eu fiquei com a perdação Que poderia talvez Rolar, né E aí seria muito ruim Perder o encounter De um Vulp Sinceramente Tá, então vamos dar aquela curada Aqui a gente tem Aquela caverna lá As ruínas lá Não lembro o nome A gente vai ter que ir lá, né Tá, aqui tem nada Aqui tem o Daycare também A gente não vai usar Não tem pra que usar Ó, 210 E aqui, ali Só ali em cima que muda a rota Aqui tem essas ruínas aqui, né Ó, vou pegar o item primeiro Um PP Up Beleza Então Pra cá tem Ah, tem a torre também, né É mais o encounter ainda Aqui dentro Aqui continua sendo a rota Aqui, ó Nesse andar Continua sendo a rota, né Mas aqui dentro Muda o nome? Não Continua sendo a rota Então não vale Infelizmente Seguindo as regras, né Como não muda a rota A gente não pode fazer Uma captura aqui, né Eu não sei se a gente é obrigado A passar por aqui tudo E caraca, esse Mothin aí Foi perigoso Um Barbouki Beleza Eu vou manter aqui Usar o Gigadrain Recuperar a vida E beleza O Hallstone É, como aqui não muda Infelizmente A gente não pode fazer nada Tem que só aceitar aqui A realidade Que esse lugar aqui É parte da rota Assim Eu até entenderia Contar Eu até acho Que faz sentido Mas como já foi Tá ligado A gente deixa por assim mesmo, né Mas faz sentido contar Porque é de fato Um lugar diferente Mesmo que não mude o nome, né Tá Aqui temos um Pichu Pichu Ó Pichu Beleza Um Bluzzle Caraca Confundi da hora Aqui o bicho Cara, essa foi triste Essa foi triste pra caramba Olha aqui O cara sempre Que é bom elétrico Bem fácil Eu sempre Que eu tô batalhando Com esse pessoal aqui Eu realmente não sei Se tem algo Se eu sou obrigado A vir aqui Se tem alguma coisa De importante Lá em cima E tudo mais Mas vamos ver Vamos botar aqui O Cebolinha Ele tem a O Cebolinha, né Ele tem Pure Power, né De habilidade Porque tem os ataques físicos Ele muito mais fortes Então Mesmo que ele tenha O Special Attack Mais forte O ataque físico dele É muito alto Então Vale a pena Manter ele físico Dá pra fazer ele mixed Com esse Calm Mind Eu acho que dá pra fazer ele mixed Mas eu não sei se vale a pena Porque a habilidade Deixa o ataque físico dele Muito mais alto Do que deveria Então é muito bom Ainda bem que eu tenho Ainda bem que eu tenho O Zen Headbutt O Force Palme Pra ser os stabs dele E o Calm Mind Com o Shadow Ball Pra outras ocasiões Opa Eu ataquei errado Eu devia ter atacado Zen Headbutt na Apônita E Flamethrower Na Flath Pela diferença de nível A gente não fica com Tanto perigo Aqui A TM61 Willow Wisp Pode ser útil No futuro Por enquanto Eu acho que não tem necessidade A gente chegamos aqui No último andar E qual é De vocês dois aí Ela falou de Crutica Ele Eu não vou ganhar nada Eu vim aqui de trouxa Ah, ganhei um Clean Stag Ok Ok, um Clean Stag Eu nem lembro O que isso faz Mas tudo bem Eu às vezes Escorro esses itens aí Ah, tá Se você fica com ele Ele funciona tipo um Repel Se tu deixa ele No Pokémon Que tá em primeiro Na equipe, né Os Pokémon Ficam mais de aparecer Mas não é Totalmente como Repel, né Os Pokémon ainda tem chance De aparecer Só diminuir a chance É, não é muito Muito necessário Bom, talvez seja útil, né Porque eu sempre esqueço De comprar Repel Então Pode ser útil Mas eu sempre gosto De deixar os Pokémon Com itens Que ajudam ele Nas batalhas, né Então Dificilmente eu vou acabar Trocando alguma vez Porque eu vou acabar esquecendo E não vou trocar nunca mais o item Ok, que você tá falando aí De Ghost Type Ah, me deu um Hyper Cloth Ok Se aqui fosse um encounter novo A gente poderia pegar o Dusk E em algum momento Tem um Dusk Nor Mas infelizmente Como não é encounter Não vai dar Eu acho que não tem Dusk Nor em nenhum outro lugar No jogo, né Então Já era Acho que deveria ter lá No Chateau Mas e aqui, né Então acho que a gente Nunca vai mais encontrar Nenhum Pokémon Fantasma Nesse jogo Infelizmente Tá, vamos Eita Ah, é o cara da Elite 4 Qual que é o nome dele? Você viu ver as ruínas? Deixa eu me introduzir Eu sou o Lucian Ah, é o Lucian, beleza O usuário do tipo Psico Eu sou membro da Elite 4 Dessa região Da região de Sinop Ele vai batalhar comigo Quando apareceu o Aaron Ele batalhou comigo Agora apareceu o Lucian Ele vai batalhar comigo Eu tenho absoluta certeza Que ele vai E eu tô com muito medo Dessa batalha Tá falando de autores de Time Space Não sei o que Mas eu tenho M29 Ah, ele não foi Ele voltou lá pra dentro E a chance dele Eu de encontrar ele lá dentro Agora é alta Mas ele vai Algum momento Ele vai batalhar comigo Antes da liga Não é possível Ah, Psico Interessante Bom, o Cebolinha pode aprender Mas como eu disse Ele fica melhor físico mesmo Com o Calm Mind lá Então eu vou manter ele Com o Zé Redbutt mesmo Depois a gente pensa Num set Pra usar com o Cebolinha Porque aí eu foco ele no físico Mudo alguns ataques lá Mas por enquanto A gente não precisa não Beleza Pra cá temos Uma Firestone Interessante Por que esse cara Tem o olho preto Eu tô um pouco assustado Com aquele Sprite Daquele cara O NPC não é assim Normalmente Esse cara tá zoado Ah tá Tipo, agora tá normal O olho dele tava O pano do Esquadrat Tava como se tivesse Aberto e preto Mas não Geralmente esse cara Tá com o Sprite assim Com o olho meio fechado Tá ligado Que bizarro, cara Acho que foi só um bug Do Sprite Nada demais Nem bug Às vezes deve acontecer Datoriamente do Sprite Ficava daquele jeito Mas é meio creepy Sinceramente É meio bizarro Tá bom O Sand Slash é o último De derrota Sem Redbut Tranquilaço Por enquanto a gente tá de boa O Waterstone Será que vai ter todas aqui De evolução? Seria bom Eu tô com muito medo De encontrar o Lucian Cara Eu tô com muito medo De encontrar o Lucian Esse lugar é enorme O que é isso? Bom, tem sempre um lugar Que tem uma pedra E um caminho certo O Sandstone Não, tamo pegando todas Aqui Aqui tem mais um lugar Que pode ter item? Não Aqui Opa Aqui tem os itens Beleza Aqui pra cima tem Nada Ok E aqui temos alguns itens Vamos ver A Game 05 de Fog Odd Incense Calm Mind Ok Tm de Calm Mind Sempre útil E o Nugget E aqui na placa Temos Nada de mais Ok E é isso Essas paredes Tem alguma coisa De importante? Não, ok Então vambora E há um encounter Ah, é um NON É claro, né É, é um NON Nosso encounter Fazer o que? Ok For Spawn Taca aí Pá Beleza É o NON D Então vou botar um Nelly de D Porque a letra que ele é É isso aí Eu nunca vou usar esse bicho mesmo Porque ele só tem Hidden Power E tipo Ele não vai ser útil Pra nada Então Felizmente Aí o NON Você não vai ser utilizado Eu esqueço que não é Randomizer, né Então a gente Nesses lugares A gente sempre vai encontrar Uns bichos nada a ver Tá ligado? Tá, eu Nossa, eu tô lembrando o Camil De sair aqui certinho, hein Caraca Mitei Ah, eu não cheguei ali Naquela parte de cima, cara Mas tudo bem Depois eu vejo isso Eu vou esquecer E não vou ver nunca Eu sei, mas Eu não vou ficar perdendo tempo Naquela ruína ali, não Sinceramente Tá, então vamos curar E vamos prosseguir Pra próxima rota, né A gente não vai conseguir fazer Nada de mais nesse episódio, eu acho O Lucian de fato Não voltou pra gente Então Ele não apareceu Pra gente lutar Então Acho que a gente não vai ter Muita opção com isso agora E temos um encontro aqui Que é um Pidioto Ok Pokémon legal Pokémon bacana Acho Acho válido E vamos tentar aqui Usar uma Pokébola O Pidioto vai ser mais difícil De pegar, né Oh, ok Eu achei que ia ser difícil Mas ele ficou rapidinho Ok Um Pidioto É fêmea É fêmea É um Pidioto fêmea Ah, vai ser Skylar Skylar, é verdade Tem uma Jean Leader Pra colocar o nome, né Tem uma Jean Leader voadora Pra botar Skylar Tá aí, beleza Skylar capturada Aqui na rota Beleza Ih, batalha com o treinador Que eu não esperava Tá, tem uma Rapidash Shadow Ball É, foi uma péssima ideia Trazem Redbut E GG O ataque físico aqui Com esse bicho é muito forte Eu não vou usar a bicicleta Eu vou só dar a volta aqui E batalha em dupla O bagulho aqui já fica mais tenso Mas a gente pode usar aqui Um Force Palm E um Flamethrower Ok, derrotou Force Palm aguentou Por causa do Intimidate A gente finaliza aqui Só agora Com outro Flamethrower Amiltank Ih, já era, mano Tá, aqui a gente vai ter A rota sendo bloqueada Pelo Sidak, né Então a gente não vai ter Muita opção Pra avançar por aqui Agora Beleza Vamos mandar aqui Um Thunderbolt Na Mantaic Wine out Ih, caraca O Shadow Ball vai matar Eu quero confiar Que o Shadow Ball vai matar Porque eu não quero Tomar um Mirror Coach Na cara Ok, matou Boa E Rapina Beleza Eu uso uma Rapina Que é tipo normal Ô meu Obrigado por não Obrigado Nossa, ficou paralisado Dois sono ele Paralisado não Confuso Ok, tá Então eu saio dessa aqui Então a gente não pode Vim pra lá agora A gente precisa pegar O Balboio com a Cintia Lá na frente Vai demorar ainda Tá, ele tem um item Aqui tem coisa de De batalha Que eu não tava esperando Mas beleza A gente pode mandar aqui Um Zen Redbutt E derrotar Ih, aguentou Beleza Toma outra então Aqui tem um café, né Basicamente E eu comprei o Milk Sem querer Mas tudo bem Não tem problema não Vamos vazar então Que tamo de boa E temos aqui A rota 215, né Ah, essa rota de chuva Aqui, mano Eu não gosto muito Dessa rota não Sinceramente Mas vamos lá, né Começo aqui com o Marowak Mandar o Keep aqui, mano Ele não entra muito Em batalha, né Aqui na chuva Ele vai tomar um Ganhar um bônus Bem da hora, né Então vai ser bem bom Usar ele Acho que é uma boa ideia Embora ele só tenha 10 PP Pro Aquatail Acho que dá pra manter ele Pegamos aqui um Max Cetera Aquele cara não me viu Se ferrou Eu vou embora, mano Não vou batalhar com esses caras não, velho Eu uso depois eles pra treinar Não vou ficar me preocupando Em batalhar com eles agora Posso acabar perdendo Um Pokémon à toa Tipo, a qualquer momento Vai saber Prefiro Ir mais tranquilo depois Ser legado na calma Pra ganhar aquele XPzinho maroto Um Black Glass aí Pra um Pokémon Dark Que a gente pudesse pegar E é isso Tá, aqui temos mais Eu já Eu já fiz o encounter Dessa foto Não, né Eu tô pensando Se eu dei run Em algum Pokémon Porque esse aqui É o primeiro Porque eu não capturei ninguém Eu tenho certeza Que eu não peguei Eu acho que esse aqui É o primeiro É o Maitiena Esse Maitiena É perigoso Porque eu não posso Atacar ele Com nada muito forte Cara E ele pode matar O Cebolinha Se eu vacilar Ou matar O Dex Se eu vacilar também Porque ele dá Super efetivo nos dois Deixa eu mandar o Batman Aqui O Batman ele aguenta bem Eu vou tentar mandar Um Lit Ah, super efetivo Lit Life Por que que eu fiz isso? Ah, eu pensei Qual é o ataque mais fraco Mas na verdade Lit Life tem 80 de Power Nesse jogo E era super efetivo Não tinha chance Eu fiz cagada Ah, peguei um Razor Fang O Razor Fang é o do Glyscor Porque se for Eu tenho um Glygar Eu poderia usar um Glyscor Eventualmente É uma ideia interessante Pra caramba Eu gosto do Glyscor Seria muito bom usar De fato Seria muito bom usar um Glyscor Ah, peguei os dois Ok Eu sei que o Claude É com certeza do Sneasel Cara Porque o Sneasel É conhecido pelas garras dele Então é Pegar muito do Revile E do Glyscor Aqui Olha Confesso que Se a gente perder Mais muitos Pokémons Aí Confesso que Entraria no meu time Facilmente O Glyscor Sinceramente É Porque Sem a gente poder evoluir O Glygar Nem era opção Mas agora que a gente tem Como evoluir Ele é uma opção grande Até Eu vou mandar aqui Um Aquateo Você sai Porque você vai morrer Se vier alguma coisa Muito forte Pra cima de você Eu vou mandar aqui O Cebolinha E caraca Ele protegeu Aquateo ali No parceiro E vou dar um Force Palme No Lictang Nossa Caiu numa só Deu até pena Gyarados e Roserade Cara Aqui já fica mais perigoso Eu queria mandar o Dex Só que ele tá com a vida Meio baixa Eu não tô muito confiante Que o Dex Vai conseguir sair muito bem Tá Eu vou atacar o Gyarados Com Rock Slide Aos dois Beleza E você vai tomar Zen Red Bud Acho que você Vai ficar mais seguro O Gyarados Low Fly Ele Low Fly Assim Ele Low Fly É o Bounce Ou o Dive E eu não quero Tomar um Fly Nem um Bounce No Cebolinha Então Gold Volta aí Ok Era isso mesmo Nossa Olha o dano Que ele me tirou Estamos com problemas Eu vou mandar Rock Sane E vou mandar O Batman Beleza Porque aí Ele resiste Aqui o Magical Leaf E agora Vai mandar Um Rock Slide Nos dois E você Vai mandar Um Engatec No Gyarados Eu achei que ia conseguir Matar ele Primeiro Eu não Eu não fiz isso 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 Cara Eu não fiz isso Eu não fiz isso Morre Garados Do cacete Drifblin Morre também Eu não tô acreditando Que eu fiz isso Ok Estamos aqui Estamos aqui Em Veio Stone Finalmente E eu Eu não sei mais O que eu falo Eu não sei Ah não Não Ela batalha Ela batalha Ela batalha Ela batalha Eu tenho quase certeza 80% de certeza Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Ah não Chegou o Crash Awaken Crash Awaken Tira ela daqui Tira ela daqui Por favor Manda ela embora Manda ela embora Eu tava só procurando O centro pokémon Ah ela foi embora Ah obrigado Obrigado Eu tinha quase certeza Que ela batalhava Não GameCorn não Cadê o centro pokémon Nessa cidade velho Ah é aqui Mano Ah não Quem que vai entrar agora Eu não sei Eu quero um voador Mas eu não sei Se o Glyscore encaixa Nessa opção Porque ele não Nem aprende Fly Ele nem aprende Fly A gente tem aqui A Skyla agora Que é o pokémon da hora Tem aqui o Starrave Ele podia voltar O Raptor né velho É ele podia voltar Temos o Aerodact Que é um pokémon Bem interessante Mas o Aerodact O Aerodact repetiria tipo E a Batgirl E repetiria tipo Também né E eu acho que esse bicho Não aprende Fly Normalmente ele não aprenderia Mas eu não sei Se a Haki permite Que ele aprenda Fly E eu nem sei Quando que eu vou pegar Fly Acho que não vai demorar Pra eu ter que me preocupar Com Fly né Mas cara Eu tô triste Eu não sei Na verdade Assim eu tô pensando Em pegar o Raptor mesmo Ele tá com o Massal Band Eu esqueci de tirar O item dele Porque eu não sei Se o Gláscora Vai ser uma boa ideia Na verdade O Gláscora Pra esse ginásio Se ele aprendeu Com o ataque voador Pro level up E com certeza Aprende Mas não é Esteve Ele tem o Igatek Ele é uma opção Boa pro ginásio Na verdade Porque é um pokémon Esses pokémon voador Aqui que são Meio normal E meio pedra Ele soma um neutro De lutador Por isso que ter um Gláscora Seria interessante Porque aí Ele não tomaria neutro Ele resistiria lutador Por causa do tipo Terra não tem fraqueza E outra vantagem De usar um Gláscora É porque Já que esse jogo Ele tenta me prever bastante Ele é inteligente Com certeza Os pokémon de lá Tem Thunder Punch Algum tem Thunder Punch Pra ferrar com os voadores Que forem contra o ginásio E o Gláscora é imune Então ele é uma opção Uma opção interessante Se eu conseguir evoluir Esse que é o ponto Porque ele precisa de felicidade Até onde eu me lembro E Isso demora Então Eu Devo tentar evoluir Ele em off E ver Qual é que vai ser Se ele conseguir evoluir E também vou ter que adaptar O time pra Meiline Você tem que Colocar você que morreu Esqueci Eu tenho que pensar No meu time pra Meiline Vamos pegar aqui o item Beleza Porque o nosso time Agora ele tá bom Contra ela O Krayjiria É o nosso pior pokémon Contra ela Porque ele é o único Que toma super efetivo Você toma neutro Toma neutro Você resiste E você é inafetado Por um lutador Então o Rotten Tem uma vantagem Boa nesse ginásio Ele e o Cebolinha São as melhores opções Que eu comprar usar O Krayjiria Eu talvez até tire da equipe Eu não sei se vale a pena Talvez eu deixe ele lá Só pra eu ficar Tipo Não precisa também Trocar a equipe inteira Pra se preparar Pra um ginásio Mas eu também Não tenho muitas opções A Erika seria interessante Talvez colocar a Erika Já de vez E tipo Fazer a troca permanente Do Krayjiria Porque a Erika Eu acho que Um Vioplume É bem mais forte Do que um Krayjiria E aprender ataques bons Eu tenho UTMs bons Pra ensinar O quanto tem de ataque 86 e Special 81 É que tem a diferença De muitos níveis aqui É mas o Special Special Ataque já é bem alto Talvez eu acho que passe Ainda mais quando evoluir Eu tenho que comparar Depois em off Os base stats Mas pelo menos Pro ginásio Eu acho que o Vioplume É interessante Porque ele resiste O tipo lutador O tipo Poison Tem essa resistência Então é um Pokémon Que vai entrar na equipe Então no próximo episódio A gente vai upar O Gligar Tentar evoluir pra Glyscor E também colocar aqui A Vioplume No lugar do Roxane Que é um Pokémon Mais seguro Pra usar no ginásio Porque eu também Não quero perder mais Pokémon Tá sendo todo vídeo Essa desgraça Então eu quero tentar Me cuidar melhor Então vamos fazer Essas trocas aí Que são trocas inteligentes Pra fazer essa batalha Então muito obrigado Deixa eu dar aquele save aqui Então no próximo A gente volta Deixa eu falar se gostou Se inscreve no canal Poxa e acompanha os vídeos E aí galera Falou